Um amigo filho Que me trouxe dons do céu Espírito Santo Espírito Santo Morando em mim Os meus olhos não o veem Mas eu sinto o seu poder Espírito Santo Espírito Santo Morando em mim Está no âmago da alma Na mais íntima comunhão Na tormenta me traz calma E me ajuda em minha intercessão É amor conciliador Gera frutos bons em mim Me ensinou que onde eu for Que eu leve paz, bondade, enfim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Está no âmago da alma Na mais íntima comunhão A tormenta me traz calma E me ajuda em minha intercessão É amor conciliador É amor conciliador Espírito Santo 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 Obrigado.